Oi, amor. Oi, amor. O que você está fazendo? Estou aqui, pesquisando algumas coisas. Amor, me empresta aí o seu celular, porque eu quero olhar um negocinho aqui, rapidinho. Tá. Tá. Deu. Posso olhar o seu WhatsApp? Pode, amor. Posso olhar aqui o seu Instagram? Pode. Posso mesmo? Pode. Qualquer coisa aqui, né? Qualquer coisa, é. Pronto. Eu posso olhar aqui o carrinho aqui da Shen. Oi, Shen. Oi, Shen.